Lá vamos nós outra vez. Minha cabeça está coçando. Ah, você é a Ana. Olá, e aí? Não coce, sorria. Aja naturalmente. Ui, um bebê. Olha o Mico. A coceira é coisa de quem tem caspa. Novo Seda contra o Umec de dois em um. Controla a caspa e deixa seu cabelo macio e brilhante. Mico. Novo Seda contra o Umec de dois em um.